Fala galera ligada aqui no GeoBrasil, professor Rodrigo Rodrigues, é com a grande felicidade que nós estamos aqui no domingo, que domingo sensacional, o que você está fazendo aí no seu domingo? Eu não sei você, mas eu separei hoje um assunto sensacional para a gente trocar uma ideia e desenrolar, você já sabe que toda terça-feira nós temos conteúdo teórico no quadro, bonito, quinta-feira também e domingo, domingo é dia de que? Domingo é dia, desculpa, ficou muito alto o som, domingo é dia de resolução de questão aqui no GeoBrasil, então seja muito bem-vindo, eu quero compartilhar já a minha tela com você, mas antes já faz a sua inscrição, curte, compartilha, o assunto de hoje você já sabe deixar escrito aqui na descrição do nosso vídeo, escala cartográfica. Nós iremos desenrolar essa questão de escala cartográfica e ao longo do desenrolar da explicação, eu vou te ensinar a resolução e também te entregar teoria referente a essa temática, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não é inscrito, faz logo a sua inscrição, não deixa para depois e ativa a notificação preferida, tá? Um cenário todo arrumado aqui para você, com a nossa placa, com a nossa conquista aqui, o GeoBrasil aqui, livros importantes, está tudo lindo para você e vamos ao que interessa, vamos para a nossa questão poderosa, já está aí na tela para você, o assunto, Rodrigo, escala. E para ser mais específico para você, essa questão aí é uma questão do Enem, modelo Enem 2011, se você quiser, depois você pode ir lá e fazer essa pesquisa, você vai encontrar essa questão e vamos partir para a resolução dessa questão sobre escala. Lembrando que você pode clicar aqui nesse card, aqui ó, que está bem aqui em cima, deixa eu trocar a tela aqui, ó, nesse cardzinho aqui, ó, desse ladinho, ou desse ladinho aqui, eu já não sei mais de que lado eu estou, mas tem um card aí para você clicar e assistir a nossa aula sobre escala cartográfica, aula completa para você não vacilar, tá bom? Você sabe que eu cuido de cada um de vocês, então vamos para a nossa questão. Deixa eu abrir aqui também, ó, tá lindo de bonito. A questão começa assim, turma, sabe-se, deixa eu aumentá-la para você, aí ó, lindão para você agora, tá? Então vamos lá, ó, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, vamos já marcar aqui algumas informações, ó, cidade A, beleza, localizada aqui, Rodrigo, ó, no estado de São Paulo, lindão, marquei para você, continuando, tá assim, ó, a uma cidade B, então a distância de uma cidade A para uma cidade B, localizada em Alagoas, coisa linda, ó, é igual a 200, não, Rodrigo, 200? Não, 2 mil quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com uma régua que a distância entre as cidades A e B na sua régua ali, ou seja, no seu mapa, é de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está em qual escala, turma? Então vamos com calma, tá? Para você otimizar, otimizar o seu tempo e a sua compreensão de escala, eu na universidade sempre utilizei essa fórmula, a matemática vai utilizar outra fórmula. Você pode resolver essa questão com regra de 3, gente, dá para resolver de diversas formas. Mas aqui eu vou te ensinar um atalho para você ganhar tempo, mas presta bastante atenção em cada detalhe da resolução dessa questão. Você vai ganhar tempo se você fizer exatamente do jeito que eu vou propor agora para você. Então não vacila. Vamos lá? De volta para a questão. Vamos, ó, deixa eu pegar a canetinha. E vou começar a colocar as informações, ops, vou começar a colocar as informações aí para a gente. Então escala, turma, aqui, ó, escala é o que eu quero. Não tenho escala. Até aí tranquilo, né? Eu tenho a distância real, Rodrigo, eu tenho a distância real. A distância real é simbolizada pelo D maiúsculo, um Dzão. Então eu tenho ela aqui, ó, coloquei para você, 2.000 quilômetros. Rodrigo, eu tenho a distância do mapa, eu tenho a distância do mapa, que é o meu Dzinho. Quanto vale Dzinho, Rodrigo? Aqui, ó, 8 centímetros. Fica aqui, 8 centímetros. Até aí tranquilo, né, turma? Eu vou organizar agora de uma forma em que você vai otimizar o seu tempo, ganhar tempo na resolução da questão, tá? Então presta bastante atenção. Vou colocar aqui, ó, escala é igual a Dzão sobre Dzinho. Até aí tranquilo? Tá, Rodrigo, mas eu aprendi que a escala é que é igual a Dzinho sobre Dzão. Tudo bem, assim também vai funcionar, assim também vai dar muito certo. Só que essa formulazinha aí agora é para otimizar o seu tempo, mas você precisa ficar ligadaço nos detalhes, tá? Então vamos lá, ó. Recapitulando, escala é igual a Dzão dividido por Dzinho. Escala eu não tenho, então deixa eu botar aqui uma divisãozinha aqui, ó, para a gente começar a brincadeira. Escala eu não tenho, puxou? É igual a Dzão. Dzão eu tenho, tá aqui, ó, 2 mil quilômetros. 2 mil quilômetros. Sucesso, Rodrigo dividido por Dzinho. Dzinho eu tenho, tenho, Rodrigo, 8 centímetros. 8 centímetros. Turma, para tudo. Eu posso fazer? Você não pode fazer do jeito que está aí. Rodrigo, por quê? Porque estão em unidades de medidas diferentes. Você precisa ou transformar tudo em centímetros ou transformar tudo em quilômetros. Só que pare e pensa comigo. A tua resposta final não é em escala? Escala é dada em centímetros. Então, é muito mais interessante, você vai otimizar o seu tempo, se toda a numeração que tem aí virar centímetros. Então, agora já transforma tudo em centímetros. Até aí, tranquilo? Show, Rodrigo. Então, vou continuar para você, tá? Escala vai ser igual a, turma, 2 mil quilômetros para virar centímetros. Eu vou aumentar, acrescentar, adicionar 5 vezes o número 0. Então, vou colocar 5 zeros ou vou andar 5 vezes com a vírgula que está aqui atrás, para a direita. Show? Então, vai ficar mais ou menos assim. Vou repetir o número. 2, 0, 0, 0. 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Show? Agora virou centímetros. 3, marca um pontinho. 3, marca um pontinho. Show? Rodrigo, então quer dizer que 2 mil quilômetros, pontinho aqui, equivale a 200 milhões de centímetros? É exatamente isso. Até aí, tranquilo? Dividido. Gente, pontinho não ficou aqui? Aqui, ó. Fica aí, pontinho. Fica aí. Show. Ficou. Dividido por... Gente, saiu. Ficou. Saiu. Ficou. Dividido por 8. Vou dividir aqui o espacinho para a gente, para você colocar aqui a sua resposta final. Gente, quanto vai dar essa brincadeira? 25 milhões. Está aqui, ó. 25 milhões de centímetros. Sucesso? Só que não acabou. Rodrigo, como assim não acabou? Porque a escala, ela vai ser sempre dada em 1 para. Você consegue observar aqui, ó? Toda a escala que está ali na sua alternativa aqui, ó, começa com 1 para, tá? Então, finalmente, você vai chegar, vai repetir a escala e vai colocar 1 para 25 milhões de centímetros. Tem gabarito, turma? Tem gabarito ou não tem? Ah, letra A. Não, letra B. Não, letra C. Não, letra D. Não, letra E. Aqui, ó. Marcado para você. Com muita autoridade. Com muita tranquilidade. Brincamos. Exterminamos essa questão. Modelo Enem 2011 sobre escala. Então, fica essa dica, fica esse macete, fica esse bizu para você otimizar o seu tempo, resolver de forma muito tranquila. Não esquece, acrescenta 1 para no finalzinho que vai ser sucesso, tá? Eu espero que, de fato, você tenha gostado muito desse nosso encontro aqui no domingo. Avisa para todo mundo, compartilhe esse vídeo nos outros grupos para todo mundo vir no domingão ali. Período da tarde, sabe? Depois do almoço, coisa linda, maravilhosa, já papou? Tá de bucho cheio? Vem aqui para o Geo Brasil aprender como nós podemos resolver questão. E o mais importante, dá uma olhada aqui na descrição do nosso vídeo. Eu te convido a conhecer a nossa metodologia, a nossa plataforma de ensino. Vou deixar o link aqui na descrição. E mais importante ainda é o seu comentário. Que tipo de tema? Fala o tema de uma questão que você gostaria de ver aqui na nossa playlist, porque todo domingo nós temos resolução de questão aqui no Geo Brasil. Deixa o seu comentário sobre o que você achou dessa nossa resolução de questão. E já deixa também, você sabe. É claro, o que eu deixo, Rodrigo? O que eu deixo? Deixa um comentário aí. Qual tema você gostaria de ver aqui com o professor Rodrigo Rodrigues resolvendo questão para você não vacilar mais, tá? No mais, é isso. Um beijo grande no seu coração. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nós estaremos juntos. Até a sua aprovação. Vamos! Tchau!